Fala galera do YouTube, sou a Dayl, sou da DS Eletronics, mais um vídeo pra vocês. Estou aqui com a minha parceira, me chamou Viviane, já se inscreve e curte aí no canal. Segue o nosso contato do Instagram, TikTok, tá tudo mostrando aí na tela pra vocês também, tá? Hoje o nosso vídeo é sobre o BTV, galera, BTV B13, cuidado onde você compra o seu aparelho. Hoje o nosso vídeo é falar sobre o aparelho falsificado. Muito cuidado onde você compra o seu aparelho, tá bom? Hoje vamos diferenciar aqui, como no vídeo anterior a gente fez do HTV, muitos clientes pediram pra fazer do BTV também. Então hoje pegamos alguns modelos falsos do BTV. Vou mostrar aqui na tela também pra vocês, pra mostrar a diferença. Vou explicar tudo certinho, vou explicar a configuração também do aparelhinho. Um cliente pediu pra mostrar a configuração do aparelho real na configuração. Vou mostrar pra você também do BTV e vou mostrar aqui a configuração dos aparelhos falsos. Os aplicativos que ele vem, tudo certinho pra vocês. Galera, bora lá. Primeiro eu vou mostrar os aparelhos falsos pra vocês verem. Olha como que ele vem, ó. Esse aqui é bem estranho, hein, galera? Ele é verde pintado aqui em cima. Um Mac aleatório de baixo, ele é uma box normal, tá? Olha o controlinho dele. Controle de infravermelho. Ele vem com cabinho HDMI, vem com uma fonte preta. Controle de infravermelho, que o BTV não tem isso do infravermelho, tá bom? Aqui temos a outra box, que é a BTV box Android. Ela é uma box mais bonita. Vem com um kit bem bonito também. Olha o kitzinho fonte, controle. Vou ligar ele aqui pra vocês verem agora, tá bom? Então, lembrando, controle infravermelho no B13 não tem, tá? No B13 não tem, só no Express, que é o preto. Aqui eu vou mostrar pra vocês o modelo BTV B3 original. Ó, deslacrando. Olha como que ele vem. Tem um acrílico aqui em cima. Ó, faixazinha bonita pra você. O acrílico, o brilho em cima, a entrada dele aqui atrás. Optia, HDMI, RJ45, fonte, AV. Olha o kit. Fonte com QR Code. O controle, galera, ó. O controle dele tem que ser esse, tá bom? Comando de voz, botão atalho. E importante, o controle tem que funcionar o comando de voz, tá bom? Não se esqueça, o controle tem que funcionar. Se você pegar um aparelho, o controle, o comando de voz não funcionar, tem algo estranho aí, hein? Repara bem. Agora aqui, mostrei pra você o original. Dá uma olhadinha no falso, no outro falso, original. Esse aqui é o BTV Android, que ele funciona por um ano. Esse aqui é o horrível, na verdade, né? Mas bora lá ligar o aparelho pra vocês verem. Fala, galera, vamos lá. Ó, aqui eu liguei o BTV, o Android, tá? Pra mostrar pra vocês a diferença. Aqui é a tela inicial dele. Galera, colocaram o aplicativo do VivoTV. Eu vou entrar nele pra te mostrar como é que é. O On The On e o MyFrame não tão funcionando nele. Eles colocaram o aplicativo do MyFrame, do YouCine, que é o aplicativo do concorrente HTV. Muitas pessoas já conhecem, já. Aqui eu vou entrar no VivoTV só pra vocês terem uma noção de como que é o aplicativo, ó. Então, muito cuidado, ó lá, BT14 ele colocaram ainda, BT14+. É, muito cuidado, tá bom? Ó como que é o aplicativo lá, ó. Aparece lá, MyHome, o móveis, que é o filmes, as séries, live TV. Só pra você ter uma noção, tá bom? É, muito cuidado nessa parte. Que nem aqui, ó. Aqui na box, é, a box é bem bonito, o controle é bem bonito também. Então, nessa parte é onde você tem que tomar cuidado, tá? Eu entrei aqui na parte dos, da parte do VivoTV. Entrei, mostrei o YouCine como todo mundo já conhece. Aqui a gente vai mostrar pra vocês agora o BTV B3 original, ó. Mostra aí, Viviane. Aqui é o VivoTV. Quando você clica nele pra entrar, ele já vai te dar acesso ali. Isso é completamente diferente daquele lá. Ele tem playback, sete dias de gravação automática. Ele atualiza automático. Vou sair aqui pra vocês. Essa é a página inicial dele, tá? MyFamily Cinema, Odeon. Ele não tem aplicativo do YouCine porque é da concorrência, tá? Ele tem o Mundo Kids. Atualização dele é automática. Odeon, MyFamily. Vou entrar aqui no Odeon pra te mostrar. Completamente diferente, ó, pessoal. Ó, página inicial, filmes, séries, lista. Aqui é a parte de trocar perfil pra você colocar na parte de crianças. Completinho pra vocês. Totalmente diferente daquela box, tá? Ó, e aqui, galera, o nosso amigo pediu pra fazer a configuração pra mostrar a memória do aparelho. Aqui você vem, ó, em armazenamento. Ó, já abastei todos os aplicativos de streams aqui. Por isso que ele já consumiu um pouco da internet, da memória. Pode ver que ele tá com 12GB ali, pra ainda você usar. Pra você ver a ROM, quantos de ROM ele tem. Aqui, galera, ele não mostra no aparelho. Então a gente tem que colocar um aplicativo à parte de puxar no sistema pra ver quanto que é. Mas aqui, na própria BTV, na caixa, ele vem marcado pra você. Ó, pra você ver que o aparelho é 2GB de RAM, ele vem aqui marcado na caixa. Mas se um cliente quiser que prove realmente que ele é, a gente consegue baixar um aplicativo e jogar no aparelho e mostrar que ele é 2GB de RAM mesmo. Ali, como você já viu, 16GB, então ele cabe em todos os seus aplicativos certinho. Se você quiser baixar mais alguma coisa. E como a gente falou do Yucine também, é da concorrência. Mas se você quiser baixar e colocar nesse seu aparelho ou em outro equipamento, também dá. Porque a HTV disponibiliza pra colocar em qualquer aparelho. Aqui só uma diferença pra vocês, pra vocês dão uma olhada no BTV falso e no BTV original. Pra você evitar de cair em golpes, ser enganado, comprar um produto original. Como a gente explicou no outro vídeo do HTV. Cara, a gente tá aqui sempre pra ajudar. Tem algumas pessoas que falam assim, ah, vocês fazem o vídeo e tal, desse jeito. Cara, assim, a gente tá aqui, se o cliente não quiser comprar com a gente, o cliente não compra também. A gente tá fazendo o vídeo pra ajudar os clientes. A nossa ajuda é o quê? Cara, se o cliente tem o medo de comprar um produto e não ser original, a gente tá explicando pra vocês, clientes, como que é o produto original e como que é o produto falso. Então, esse vídeo tá sendo gratuito, a gente não tá cobrando nada. Então, se você quiser levar esse vídeo pra você, com alguma forma de ajudar vocês, tá ok também. Aqui, vou mostrar aquele outro aparelhinho lá, um pouquinho horrível. Que é o horrivelmente horrível. Bora lá, vamos ligar o horrível aqui então, ó. Galera, se liga nesse aparelho. O VTV dele é verde. Meio estranho, né? A bloquizinha. O controle, como eu falei pra você, infravermelho. Dá uma olhada, tá? Feche bem a atenção. Agora, vamos ver ele aqui na tela. Olha como que ele é, galera. Ele vem ali, tudo, os aplicativos instalados. Isso aqui, galera, eu peguei de um cliente que ele acabou comprando. É como todo mundo já sabe, ele não funciona, tá? O aplicativo do VTV aqui, ele nem entra. Onde, tudo dando conta, erro, tudo sei o quê. Aqui, eu liguei isso daqui só pra vocês verem, tá bom? Como que é. Pra vocês, quando for comprar o equipamento, tomar muito cuidado. E não acabar comprando um aparelho desse. Aqui, galera, vou deixar com a Viviane. Pra te mostrar o original, a diferença. Especificando certinho. Como você vai achar o produto original e as diferenças. A Viviane vai te explicar certinho. Agora, do BTV13, B3 original. Galera, esse aqui é o BTV13 original, tá? A gente deu uma tampadinha no Mac aí, né? Pra não dar problemas com a máquina. Só pra bater aqui, ó, o final da máquina, ó. F5F27, tá vendo, ó? O Mac sempre tem que bater. Aqui ele informa, ó, 2GB de RAM, 16GB de memória, BTV13, fonte 5V, tá? O fundo dele tem que estar assim, dessa maneira aqui, ó. Os acessórios, é o HDMI, o controle e essa aqui, a fonte, tá, ó. QR Code da BTV, ele tem que estar com todas as suas informações. Caso ao contrário, galera, se não tiver esse relevo aqui, ó, tá? E um plastiquinho em cima, esse acrílico aqui, ó, esquece, tá? Não é aparelho original. É um aparelho falsificado. Então, não caia em golpes, não pegue carona, venha direto pra loja. Ah, vamos ali que ele é mais barato. É nessa hora que a maioria acaba tomando um golpe. Então, assim, galera, vem, vem sem carona, venha sozinho. Tá com dúvida, tá com receio, porque não sabe onde é a loja? Dá uma ligadinha pra gente, manda uma mensagem, a gente encontra com vocês. A gente passa até mesmo a localização da loja. Qualquer dúvida, manda mensagem, liga, que a gente vai estar à disposição de vocês, tá? Não caia nos golpes. Galera, vamos mostrar aqui os brindes que cada um vão receber na escolha do seu aparelho. Vai estar escolhendo um dos nossos brindes, tá? Temos aqui, ó, o gamezinho retrô, temos o teclado, carregador do seu celular, temos o reloginho aqui pra vocês, galera. Olha que reloginho legal, ó, vamos mostrar aqui pra vocês. Você consegue apertar aqui, ó, fica bonitinho no seu pulso. É, temos o fone, galera, ó, eu tô aqui com ele aqui, ó. Fone legal, hein, pra você fazer uma corridinha legal de madrugada aí, pra quem gosta de correr. Ficar com medo de ser roubado no meio da roupa, ficar andando com o celular na mão, ó. Fonezinho legal, top, qualidade top, alta, hein, pra quem você quer escutar uma música alta, ele é bom. Temos a caixinha de som também e aqui o produto pra você dar mais uma olhadinha no 100% original. Faça já o seu pedido pelo WhatsApp, pelo Instagram ou pelas demais plataformas, tá? Temos envio via Motoboy e via Correios, tá, galera? Ou você pode retirar em nossa loja também, tá? Rua Santa Efigênia, número 185, loja 13A. Só vim e negociar. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês a não comprar o aparelho falsificado. Deixa o like aí, galera, pra ajudar a gente. Deixa um comentário também. Se você quer mais alguma coisa do aparelho saber, quiser que a gente comente nos outros vídeos também, a gente coloca no vídeo também. Qualquer coisinha é só entrar em contato com o nosso WhatsApp. E não se esqueça, se inscreva no canal também, tá bom? Vem, vem pra ADS Eletronics.